Cara, eu não queria estar gravando esse vídeo, tá? Porque eu acho que é um choque de realidade forte, mas acabou de sair a notícia que o Fernandinho não joga, essa notícia já era um pouco mais, já tinha saído nos dias anteriores, no momento anterior do dia, mas saiu a notícia que o Gumoura deve substituir o Fernandinho, né? E eu tô vendo a torcida nas redes sociais reagindo de uma maneira que, assim, tá chateada, não entende muito a opção, e eu vou falar uma parada pra vocês, bicho, enquanto o Luiz Felipe Scolari estiver no comando do Atlético, esperem isso aí, tá? Esperem isso aí. A gente já vem falando sobre a maneira como quem pensa o jogo do Atlético vê uma partida de futebol. E a maneira que o Filipão, ele vê no jogo de futebol, é zero preocupado com a estética do jogo. E eu falo Filipão, bicho, porque o Turra, ele é reflexo do Filipão. Assim, as decisões, eu acho que partem muito mais de uma herança que a relação entre Paulo Turra e Filipão causou no Paulo Turra do que propriamente dito no próprio Turra. Então, assim, essa comissão técnica, ela sempre jogou assim, essa comissão técnica, ela sempre jogou assim, e essa comissão técnica não vai mudar, gente. Então, o conselho que eu dou pra vocês, que estão chateados, que estão, ah, mas como vai entrar o Hugo Moura? Por que não entra o Christian? Por que não entra o Alex Santana? Irmão, por que ele quer botar uma linha baixa, o mais seguro possível, pra não tomar gol, garantir o 0 a 0 e tentar buscar algum gol em algum lance esporádico? E eu vou te dizer uma parada. O lance esporádico vai aparecer. Então, assim, ele tá muito mais preocupado em não tomar gol. Ah, Thiago, mas essa não deve ser uma preocupação que a gente deve ter antes de começar uma partida. A gente tem que buscar jogar futebol também. A gente, no grupo de membros, a gente tem uma piada, sempre que alguém fala algo óbvio, o pessoal chega e fala, tua opinião. Mas, tipo assim, não é tua opinião. Mas, nesse caso, é mais ou menos por aí, é tua opinião, bicho. E tua opinião, ela não é condizente à opinião de Luiz Felipe Escolar e de sua comissão técnica. Eles querem manter o 0 no placar e rezar pra algumas chances aparecer. O Gumoro é um cara que protege bem entre linha. O Gumoro é um cara que, assim, na teoria, dá uma segurança boa ali na entrada da área. O jogo fora contra o Atlético Mineiro? Pô, vocês querem atacar? Que loucura é essa, pô? Vocês querem atacar? Então, assim, a visão do torcedor do Atlético, ela vai ser muito doída, enquanto esse torcedor, ele tiver nessa contramão do que o clube tá buscando. Ah, Thiago, mas era o clube que tinha que entrar na mesma mão que a torcida. Não, não sei. Não sei. Eu sei que ele não entrou. Eu sei que o clube, ele optou outro caminho. Eu sei que o clube optou outra maneira de ver o jogo. A gente, mais cedo, a gente fez um vídeo falando sobre o jogo cap. A gente, mais cedo, a gente fez um vídeo falando de todas as regras que tinham ali na hora de... ver o Atlético jogando futebol. E, cara, vou falar uma parada pra vocês. É foda, mas mudou. A perspectiva do Atlético mudou. A maneira de se ver futebol do Atlético mudou. Tá? Então, quando a gente tem uma notícia dessa, né, de... Sai o Fernandinho, um cara pensador, um cara que reflete o jogo. O Alex fez uma excelente partida. Você tem o Christian. E ele opta pelo Gomura. É mais um recado que essa comissão técnica, ela tá dando. Que é, rapaziada, por que vocês estão insistindo pra gente ver o jogo de forma diferente, rapaziada? Não vai mudar. O que importa pro Atlético é resultado. O que importa pro Atlético é isso. O desempenho tá longe de ser uma prioridade. Tá longe de ser uma prioridade. E, repito, enquanto essa comissão técnica estiver aí, vai ser assim. E a diretoria do Atlético, ela é condizente a isso. Porque a diretoria do Atlético não é nem o que ela quer. Ela precisa de resultado. Então, o que que acaba gerando? Acaba gerando uma relação muito boa. A comissão técnica entrega o que a diretoria quer, gente. Acabou de ver o balanço do clube saindo. O Atlético com recorde em premiação. O Atlético com recorde em várias maneiras de se arrecadar. Você acha que o Petralha tá insatisfeito? Você acha que o Matos tá insatisfeito, gente? Tem ninguém insatisfeito dentro do clube, não. Sabe? Talvez tenha um ou outro dando um pitaco pra ver um time um pouco mais ofensivo. Mas tirando isso, irmão. A gente tá sofrendo sozinho, sabe? A gente tá se incomodando sozinho. Então, a gente tem que ter a opção de não se incomodar também. Ah, Thiago, mas eu acho pouco atrativo o Atlético jogando dessa maneira. Eu não gosto de ver o Atlético jogando dessa maneira. Eu também não. Mas eu... Rapaziada, é o que tem, velho. É o que tem. Eu fico até mal de falar isso pra vocês antes de um jogo. De não pensar se o time vai jogar com a bola, se o time vai jogar pro positivo, se o time vai jogar isso ou o time vai jogar aquilo. É basicamente esperar as coisas acontecerem. E é foda, porque é chato ver o jogo dessa perspectiva. Eu também entendo que é uma merda, mas... Eu vou chegar aqui pra vocês e vou falar Ah, não. O Atlético tem que entrar com o Pablo. O Atlético tem que entrar com o Vitor Bueno. O Atlético tem que entrar com isso. Não é isso, velho. Não é isso. O Atlético enxerga futebol de maneira diferente. E eu não vou ficar nessa... Porra, dando murro em ponta de faca. Se os caras querem pensar futebol dessa maneira, o meu papel é alertar vocês. Enquanto vocês não entenderem isso, vão ficar frustrados. O Atlético tem time pra ter mais a bola. O Atlético tem jogadores pra ser mais propositivos. O Atlético tem material humano pra ser totalmente diferente a história. Mas o Atlético escolhe jogar esse futebol. Esse futebol agrada. Pode não te agradar. Mas agrada, Filipão. Esse futebol agrada pra Cideli. Esse futebol pode até não agradar o Turra, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês acham que o Paulo Turra é um grande pensador nesse aspecto, esquece. Mas, assim, é muito mais vindo da cabeça dos caras mais experientes ali da comissão. É foda. Então, assim, da mesma maneira que eu tô falando pra vocês pensarem em resultado, o que eu posso dizer é pra vocês pensarem nesse resultado aqui. Nápoles-Salernitana. Jogo do título do Nápoles. E... Pô, o Nápoles vai com tudo pra cima. Vai querer construir o resultado o mais rápido possível. Tá pagando 1,61 pro Nápoles vencer o primeiro tempo da Salernitana. Eu não vejo, assim, muitas dificuldades pra essa odd bater, tá? Por isso que eu tô trazendo essa odd. Acho que é uma odd que faz muito sentido. Então, assim, quando o Atlético entrar em campo pra enfrentar o Atlético Mineiro, se motivem pelo resultado. Quando o Atlético entrar em campo pra enfrentar o Atlético Mineiro, não esperem um jogo muito complexo. Vai ser um jogo burocrático que vai tentar buscar a vitória. Ou até mesmo empate, que eu não acho, assim, resultado ruim enfrentar o Galo fora de casa e empatar. O que só não pode é eu chegar aqui e ficar numa ilusão. Ah, o melhor time é escalado com o Eric, Chris, Alex Santana, Teheran, Pabllo e Vitor Roque. Pra que eu vou falar isso, velho? Não vai acontecer? E tomara que aconteça. Tomara que esse vídeo vire um grande lixo. Porque, assim, as opções do turma mostraram que eu tava completamente errado. E jogando dessa forma que o Atlético opta jogar, ele tem chance de fazer boas partidas. Ele tem chance de ter bons momentos. Ele tem chance de ter partidas ali, onde ele surpreenda até mesmo o torcedor que não tá esperando um grande jogo do Atlético. Mas isso vai ser de maneira mais pontual. A rotina do Atlético, a média do Atlético, vai ser de um futebol ruim. Eu só quero deixar isso claro. Futebol pouco agradável. É que não existe futebol ruim, né? Mas um futebol pouco agradável, pouco vistoso. É basicamente isso que eu quero trazer pra vocês, tá bom? E não considero uma grande notícia, não. É um vídeo que eu tô fazendo triste, mas, pô... Precisa ser alertado. Tá ligado? Precisa ser alertado.